Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou aqui pra analisar e passar pra vocês novidades do novo parque, ou melhor, a nova cidade do 2K na nova geração, certo? A 2K lançou ontem um trailer que teremos uma cidade ao invés do parque na nova geração. Essa série vai durar no dia todo hoje e vai ser em vários vídeos, né? Eu vou falar aí sobre assuntos variados nos vídeos e você vai escolher aí dentro da playlist o assunto que te interessa mais, né? Vai ter análise de trailer, vai ter vídeo falando sobre as afiliações, facções do bairro, sobre as lojas, sobre os acessórios, sobre as quadras, enfim, tudo terá aí na nossa playlist, né? Então é só você seguir lá a playlist, que provavelmente vai estar na descrição já a essa altura, e você pode escolher o que você quiser assistir. Não esqueça de deixar aquela avaliação no final, já que foi um vídeo que eu gravei inteiro, mas eu acabei dividindo em partes aí pra ficar melhor, pra vocês não ficarem com o vídeo longo e chato pra ouvir, e ao mesmo tempo seguir pro assunto que é do seu interesse, certo? Então curta o vídeo e não esqueça de fazer a avaliação no final, é isso. Vamos falar agora das afiliações, ó. As afiliações, cara, é um retorno que vai ter no 2K, que há muito tempo a galera pede, né? O que são as afiliações, facções? Imagina uma cidade separada por quatro facções, né? Nós como brasileiros, a gente consegue imaginar isso com tranquilidade, correto? Infelizmente é verdade. Bom, rapaziada, as afiliações, né? Elas vão funcionar exatamente como você imagina, elas vão dividir a cidade em quatro pedaços, né? E cada pedaço dessas afiliações será comandada por uma facção, né? Não, cada pedaço do bairro será comandada por uma afiliação e terá o seu próprio estilo. Roupas, quadras, emblema, paredes, músicas, tudo vai ser dividido por cada afiliação, certo? Então é isso que ele fala aqui, deixa eu ver, é isso, né? Ó, vou botar aqui até em inglês, ó, pra vocês verem o nome das afiliações, ó. North Side Knights, né? Os Cavaleiros do Lado Norte, seria mais ou menos isso. Ó, Soul City Vipers, né? A Beach of the East, Western Wildcats. O inglês tá bom? Gostaram? Né? Então, seria mais ou menos isso aí, cada afiliação, né? Quando você chegar no parque, você vai jogar naquele parque de novatos, né? E quando você atingir um certo nível no parque, você vai poder escolher pra qual afiliação você vai querer ir, certo? Então aqui aparecem os prédios, né? Aqui dos Cavaleiros, das Cobras, das Bestas e também dos Gatos ou Lobos, galera? Gatos, né? Acho que gatos, né? Bom, aí ele fala, ó, cada um tem seu próprio bairro, um conjunto de quadras da afiliação dentro da cidade. Represente até o Pro 1, vencendo alguns jogos em Hulkville, né? Então, você vai ter que jogar na área Hulk até o Pro 1, né? Lembrando que é, se eu não me engano, o All Star vem antes do Pro. É, o All Star vem antes do Pro, sem dúvida. Então, você vai ter que passar do All Star 3 pra chegar no Pro, cara. No Pro 1, pra conseguir chegar numa facção. Então, você vai ter que jogar bastante até você chegar na facção, né? Ó, se você não conseguir uma afiliação da sua escolha, você pode ir até a prefeitura de cada afiliação da qual você está interessado em entrar e fazer uma solicitação de transferência. A penalidade por mudar sua afiliação é que seu nível de rap será redefinido totalmente para a Pro 1. Olha aí, ó. Então, ó, quem vai comandar a cidade? No centro das afiliações está a rivalidade da competição. Então, por que que vai ter isso, Jota? Por que que isso é legal? Agora, como o parque vai ser dividido em quatro bairros, né? O bairro vai ser dividido em quatro parques, na verdade. Nós vamos jogar dentro do nosso parque, certo? Digamos que eu escolha, sei lá, as bestas ali, né? A besta da onde mesmo? As bestas do oeste. É isso, é do oeste, né? Não, o oeste... Porra, em português eu não consigo entender nada, velho. Por aquilo que pareça. Ó, as bestas do leste, ó. As bestas... Digamos que eu escolha as bestas do leste. E eu fico jogando ali na minha facção por um tempo. E vai chegar uma hora que a gente vai poder batalhar com outras facções, né? Vai ter dias e semanas que a gente vai jogar só contra os caras das outras facções. E nesses dias a gente vai ganhar mais reputação, mais dinheiro, mais acessórios, né? A gente vai jogar com uniforme, a gente vai representar o nosso bairro, o nosso parque contra outros parques, né? E vai ter momentos também que o nosso parque vai liderar algum placar, tá ligado? A gente vai ser o líder da semana do mês, tá ligado? E aí a gente vai ganhar mais reputação do que outros parques. Então, é uma parada que tinha nos turquês passados que trazia muita competição dentro do jogo, cara. E a galera ficava muito animada pra jogar, tá ligado? Porque hoje você entra no parque e... Ah, se eu ganhar, tá bom. É só eu e meus dois amigos aqui. Agora, no 2K21, com essas afiliações, né? Essas facções, você entra pra representar um bairro, né? Um parque. Então, você ganha por você e depois quando tem esses dias aí de rivalidade, você ganha pro seu parque também, tá ligado? Porque se você jogar bem e ganhar, o seu parque vai ganhar mais recompensa, mais reputação, mais acessórios, tá ligado? Vai ficar mais em destaque, né? Então, essa rivalidade que a galera tava querendo pra dar uma mexida no modo online, tá ligado? É por isso que afiliação, afiliação, traz a afiliação de volta. Por isso que a galera queria muito que voltasse as afiliações, porque é uma parada que traz muita coisa divertida durante o jogo, né? Então, tem dias que vai ter horas só que você vai poder jogar contra os outros caras. Tu pode visitar e ganhar, tu pode fazer um desafio, tá ligado? Então, cara, são muitas possibilidades quando a gente tem as afiliações dentro do jogo. Isso vai mudar bastante o modo online, ó. Então, ele fala, a reputação do jogador. Joga em suas próprias quadras de afiliação. Jogar nas suas próprias quadras de afiliação tem suas vantagens, né? Especificamente, você só pode atingir a sua reputação. Jogador completa... É, você só pode atingir a sua reputação de jogador completa jogando bola em sua quadra, né? Jogando nas quadras de afiliação rivais, você ganhará muito menos reputação por jogo disputado. Isso em dias normais, né? Se você sair da sua quadra e ir pra quadra rival, porque você tem um amigo ou você quer ir jogar lá, você vai ganhar menos reputação do que se você jogar na sua quadra. Subir de nível e fortalecer o seu maplê será muito importante. Rival Day Conquest, ó. Eu tava falando sobre a rivalidade, né? As duas semanas finais de cada mandato de prefeito, a gente vai explicar isso ainda nesse vídeo, caracterizará ou vai chegar em uma série de eventos para coroar a afiliação que administra a cidade. Então, a cada fim de mandato dos prefeitos, vocês vão saber o que é isso daqui a pouco, nas últimas duas semanas teremos o Rival Day Conquest, né? Que é quando as afiliações vão começar a jogar entre si, né? Pra ver quem é que vai comandar a cidade. Rival Day Conquest é um evento-chave onde todas as restrições de ganho de rep são removidas, ó. Então você pode jogar em qualquer lugar da cidade. E você é encorajado a invadir todos os outros bairros com seu colega de equipe e tomar conta das quadras, tá vendo? Então, fica de olho na tabela de calificação localizada em cada área da quadra. No final do Rival Day Conquest, as quatro afiliações serão calificadas por pontuações e semeadas por pontos culminantes da temporada. Então, assim, será seis semanas de mandato do prefeito. Eu vou falar isso disso mais pra baixo. Então, durante as quatro primeiras semanas, você vai jogar na sua quadra, montando lá, ganhando sua reputação, jogando com seus amigos e tal. Nas últimas duas semanas, você vai poder ir pra qualquer quadra ganhar e dominar as quadras lá pra fazer mais pontos pra sua facção, tá ligado? E com isso, é aquilo lá que eu falei no começo. Você vai ganhar mais reputação, mais acessórios e mais reconhecimento, porque a sua facção vai estar lá em cima, tá ligado? Então é por isso que eles trouxeram essas afiliações de volta, porque é uma coisa que traz dinâmica ao modo online, né? Isso com certeza. Ó, Rival Day Championship. Realizado no Event Center, que é aquele prédio lá do meio, né? Que você já sabe que é tudo brilhante lá. Esta é a última peça do quebra-cabeça para confirmar a sua facção como os verdadeiros campeões da cidade. Lute frente a frente com times de outras facções enquanto você se envolve nessa experiência culminante. Para a facção que surge no topo deste campeonato mano a mano, os spoilers da cidade esperam por você, né? Você poderá ir até a prefeitura da sua facção e pegar o cheque de vencedor. Aproveite o VC grátis. Então, se a gente vence esse Rival Day Championship, né? Que é quando a gente batalha lá pela taça da cidade, né? De tempo em tempo, a gente ganha VC. E deve ser uma quantidade maneira, né? Para quem é campeão. Mas o prêmio real é que seu prefeito também poderá enfeitar todo o seu bairro e fazer a sua afiliação causar inveja na cidade. Olha aí, ó. Vocês entenderam tudo o que eu falei sobre as afiliações, certo? Porque é muita coisa. Eu acho que ficou até um pouco mais longo. Mas é uma coisa que vai mudar muito a dinâmica do jogo. Bom, vamos falar dos prefeitos agora. Eu vou passar sobre isso muito, muito rápido, certo? Bom, os prefeitos, cara, serão exatamente o que você está pensando. É como se eles fossem o presidente das facções, certo? Então, cada facção vai ter o seu prefeito, né? Isso por pouco tempo, né? Por seis semanas, como eu já falei. E a cada seis semanas, nós, jogadores, votaremos em outro prefeito para comandar a cidade e por aí vai até o final do jogo, né? Bom, o que os prefeitos vão poder fazer? Então, eles falam, vídeos de afiliação. Os prefeitos criarão diversos vídeos durante o seu mandato que aparecerão nos Jumbitrons, que são dirigíveis nas áreas das quadras. Você pode esperar que seu prefeito emita gritos de guerra e motive os membros da afiliação a ter o melhor desempenho possível, certo? Lista de reprodução personalizada. Isso aqui, basicamente, é para dizer que o prefeito vai escolher as músicas que vão tocar no nosso parque. Isso é muito maneiro, né? Isso é legal demais, cara. Então, não vai ter somente uma... Uma... como é que eu posso dizer? Só uma playlist de música do 2K, né? Agora, cada parque, né? Cada parque, quando eu falo, é cada facção vai ter suas próprias músicas, né? De acordo com o que o prefeito escolher. Então, né? É mais ou menos assim que vai funcionar no 2K21 da próxima geração. Ó, desenho da quadra, né? Haverá durante o renato do seu prefeito em que sua afiliação sair vitoriosa? Eles terão a possibilidade de desenhar como serão os tribunais do seu bairro, né? Como serão as quadras do seu bairro, né? Então, durante um dos eventos que rolar, quando a gente for campeão, o prefeito pode mudar o desenho da nossa quadra, né? Pode colocar o que ele quiser. Então, isso também vai ser muito bom e vai fazer a gente querer jogar e ganhar de outras facções, né? Pra gente ter aí a nossa personalização. Certo? Então, ele fala aqui, ó. Será que ele vai escolher representar o mascote? Ele vai pedir pra botar Lakers nas quadras todas? Não sei, depende do nosso prefeito, né? E também, ó, o design do mural. Como projeto da quadra acima, haverá oportunidade para as facções personalizarem a aparência das suas áreas de quadro com murais altamente estilizados que realmente vai definir o tom do local. E também os uniformes, ó. Quando chegar a hora de lutar fortemente com outras facções frente a frente, lembra? No Rival Day e no... No dia da... No Championship lá, que a gente vai pro... Pra aquele prédio do meio, né? Quando a gente for pra lá, a gente não vai com roupas do parque. A gente vai com roupas representando a nossa facção, né? Essa roupa vai ser o prefeito que vai escolher também. Então, nesse texto aqui, eles falam que... Eles falam que vai durar só seis semanas, né? O mandato do prefeito. E que os quatro primeiros prefeitos, né? Das quatro facções, serão... Serão pessoas que a gente conhece da comunidade, né? Então, o primeiro, né? O Shake Down vai ser o prefeito do Soul City Vipers, né? Que é da cobra, certo? O Simple Griding, acho que é assim que pronuncio o nome dele, vai ser dos Knight, dos Cavaleiros, né? O Northside Knight. O Taiceno, cara, olha aí o menino, o homem, a lenda. Taiceno vai ser o prefeito da Bestas do Leste, né? Beast of the East, que é aquela lá que eu falei pra vocês, que eu dei até o exemplo mais cedo. E por último, o Troidan vai ser o prefeito da Western Wildcats, né? Então, esses serão os quatro prefeitos. E aí, provavelmente, depois vai ter uma votação. E aí, se a gente quiser manter o Taiceno, se a gente quiser botar outros caras gringos aí pra ser prefeito e tal... A gente não sei... Vamos ver como é que vai funcionar essa votação, mas eu acho que vai mudando de seis em seis semanas, certo? E aí, provavelmente, eu acho que vai funcionar essa votação, né?